E com mais um papo da disciplina de estágio, a gente deu o nome para esse bate-papo de For May e Agora. E nós somos um trio, eu, a Amanda Estropa e a Bianca, e a gente está recebendo hoje a Bia Lindner, que vocês vão conhecer hoje, mas a gente já conhece ela há muito tempo, porque ela é amiga da Amanda, lá de São Paulo, e a Bia também, ela é publicitária, olha só, as amigas publicitárias. E ela se formou em 2021 na Universidade São Gidas Tadeu, lá em São Paulo, nossa convidada internacional, muito maravilhosa, e ela é coordenadora de mídia da WM McLean. Mas é um prazer te receber, Bia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é muito bom poder compartilhar, você compartilhar com a gente a sua experiência, e mesmo que a gente tenha colegas também de jornalismo aqui, todo mundo é comunicólogo, então as duas áreas transitam muito, acho que todo mundo vai fazer um ótimo proveito desse papo. Boa noite, obrigado pelo convite, adorei estar aqui, adorei a minha apresentação, e estou muito feliz. Ai, que bom, a gente também, alguma coisa? Deixa eu só apresentar a gente do grupo, que tem eu, e tem a Bianca também, se a Bianca quiser dar um oi antes, dar um oi amiga, só para mostrar quem é você. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, nós somos o trio aqui, né, Pepe e Paula, duas publicitárias e eu de jornalismo. Bom, então, para começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta, aquela pergunta clássica, como que você escolheu a área? Você sempre quis ir para a área da comunicação, ou foi, assim, uma coisa inesperada para você? Conta um pouquinho para a gente. Eu sempre, meu pai sempre me falava que eu me dava muito bem nessa área, ele sempre falava, eu vi o pessoal de marketing da minha empresa, eu acho que você é a cara disso, então, logo que eu saí da faculdade, eu ainda tentei para outras áreas, eu pesquisei outros cursos, só que no fundo eu sabia que era aquilo que eu queria, então, foi certeiro e deu super certo. Olha, super maravilhosa, tá no sangue, entendeu, gente? Mas também, tá tudo bem quem não tem o sangue publicitário nas veias, viu? É aquela aluna clássica do falava demais, só que... Exatamente isso. Fiquei super bem nas aulas, então, comunicóloga. Nasceu, assim, nasceu, as primeiras palavras foram... Oi, tudo bem, fofoquinha? Bem isso mesmo. E no final da sua formação, você também foi afetada pela pandemia, até eu lembro que em uma das aulas da Valdete, eu acho, a Amanda convidou você para participar e você estava, tipo assim, apresentando o TCC. Como que foi esse processo para você? Assim, foi bem difícil a pandemia, tanto no trabalho quanto na faculdade, porque o home office e tudo, a gente não tinha horário para nada, até a gente se acostumar com alguma coisa, então, juntando com o TCC foi super difícil, o medo de ser mandado embora, tipo, eu trabalhava em outra agência, que eu estou, não na Macan, mas em outra agência, e a gente teve corte de conta, então, a gente cuidava de um supermercado, que é o Macro, e Vivara. Então, Vivara, por exemplo, é shopping, as pessoas estavam indo no shopping, então, teve vários cortes, e a gente estava com esse medo, não estava entrando em nenhum job, e é a correria de sempre, né, de não ter horário, a pessoa manda mensagem em qualquer horário, e a gente tem outras responsabilidades, então, foi super difícil, mas no final deu tudo certo. Ai, que bom, graças a Deus, agora está aqui, ó, representando, muito a classe publicitária. Espera aí, deixa eu perguntar um negócio, na questão de aula, tipo, foi ok? Como foi para você, teve aula híbrida, ou, sei lá, não teve aula presencial, de jeito nenhum? A gente ficou totalmente EAD, online, a gente não ia para a faculdade de jeito nenhum, foi muito difícil na época do TCC, principalmente, assim, mas na São Judas, a gente faz dois TCCs, que a gente fala, que é, como é semestral, então, a gente faz o TCC num semestre, e depois um outro TCC no outro semestre, né, durante o ano. Então, no segundo, a gente já estava mais ligado, sabia como que iam ser as coisas que a gente tinha que entregar, então, para a gente fazer perguntas, a gente já estava mais encaminhado, assim, mas no primeiro semestre foi muito difícil a questão de perguntar essas coisas, entendeu? E a gente sofrendo com um TCC, galera. Exatamente. Sangue do cordeiro. Deixa eu fazer, assim, uma pergunta, aproveitando que você falou do TCC, né, que você tem que ter dois, conta um pouquinho para a gente como que foi, o que você escolheu fazer, o que você fez em cada um, porque a gente também está, como a Amanda falando, sofrendo, mas a gente sofre com um. E, assim, escolher tema, esse processo, conta um pouquinho para a gente, por favor. Aí, meu fone caiu, peraí. Então, o primeiro do TCC, a gente tinha que fazer um evento, uma ação para uma marca. Então, a gente escolheu a Close Up, e a gente fez um evento na Parada LGBT, e, assim, a nossa escolha, o nosso meio, na minha sala, a gente tem muitas pessoas LGBTs, e a gente quis trazer isso, o meu grupo tinha pessoas LGBTs, e a gente quis trazer isso para o nosso trabalho. Então, a gente pensou nisso, e a gente pensou em marcas não tão fáceis, assim, sabe? Então, a gente escolheu a Close Up, porque não é a primeira top mind da cabeça, então a gente escolheu um pouco o que as pessoas não pensam de primeira. Aí, a gente escolheu a Close Up, fez isso, e foi super legal. Eu sou mídia, né? Então, a parte criativa de pensar nas coisas, eu sou do pitaco, porque eu só faço a parte de planejamento mesmo. Mas, o segundo TCC, a gente fez sobre o Globoplay, a gente tinha que fazer, tipo, um e-brand da marca, e criar uma nova proposta, nova identidade visual, essas coisas, entendeu? E também chamar o cliente para assinar o Globoplay. Então, a gente fez insonhações perto do Big Brother, onde tem um maior número de assinantes por causa do pay-per-view. Desculpa, gente. E foi isso, mas foi bem legal, assim, os dois TCCs. Foi exaustivo, porque eram dois, e propostas totalmente diferentes, a gente tinha que pensar em coisas bem diferentes, mas foi bem interessante, assim. E o seu TCC foi feito em grupo? Foi, foi em grupo. Fechou agência? Exatamente. Aí, eu tinha o pessoal do atendimento, né? Uma menina do atendimento, duas pessoas da criação, e eu de mídia. Ai, que legal. E o nosso grupo era o menor grupo, era de quatro. Geralmente, eles fazem em seis pessoas, que é mais fácil ainda. E arrasou. Meus parabéns. Maravilhoso. Um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Então, essa próxima pergunta, É, na verdade, aqui eu tô, assim, muito ansiosa pra você responder. E a gente pensou bastante em como formular ela. Porque, assim, a gente é de Matingá, e muitas pessoas aqui na Filipe estudaram aqui. E querendo ou não, é considerada uma cidade de interior. É muito melhor do que São Paulo, né? E você, que nasceu aí, né, estudou, se formou e tá trabalhando aí, como que é a sua visão de São Paulo como esse polo da comunicação, sabe? Porque muitas pessoas falando aqui de Matingá pensam em produzir ou trabalhar realmente, né, em São Paulo. Mas a gente queria saber um pouquinho, assim, da sua visão como uma pessoa que é naí. São Paulo, pra você, é realmente tudo isso do... Não, eu não sei. Eu acho que São Paulo tem muita facilidade pra você conhecer pessoas da área. Por exemplo, existe um home office que a gente pode trabalhar em qualquer lugar que a gente quiser. Agora eu voltei duas vezes por semana presencial, que é uma tristeza. Mas tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo, que era do Rio, e eu trabalhava em São Paulo. Então, é muito comum isso. Mas a facilidade, por exemplo, a minha área da mídia é um mercado muito pequeno. Publicidade na minha área é muito pequena, e a mídia é muito pequena mesmo. Então, as pessoas se conhecem, todo mundo se conhece. É muito comum a gente... A rotatividade também é muito grande. Então, é muito comum você encontrar pessoas que trabalham em outras agências. Então, isso é bom porque a pessoa sabe a sua cara. Ela sabe quem é você, sabe o seu trabalho. Ela te conhece. Então, isso pra você procurar um emprego depois, ajuda muito. Tem esse networking que é muito mais fácil aqui em São Paulo. Mas eu acredito que isso tá crescendo, tá expandindo pra outras cidades do Brasil. Não é uma coisa que tá só fechada aqui em São Paulo. Entendeu? Isso. Entendi. Perfeita. A gente trocando experiências culturais, entendeu? E assim, o seu atual trabalho é a sua primeira profissão? Você pode falar um pouquinho como que você iniciou na trajetória de trabalho mesmo? Eu comecei como estagiária. Não é o meu primeiro. É minha primeira agência. Eu comecei em 2018 como estagiária. Ficava no segundo semestre. E aí, eu trabalhei na Léo Burnet. Eu cuidava da conta de Fiat. E aí, eu entrei. E aí, logo, acho que foi em nove meses, aí eu fui promovida pra coordenadora. E aí, eu fiquei lá durante um ano e pouco. Depois, eu fui pra David. Lá, eu cuidava de Mondelez, Vivara, Macro e Toyota e BTG. Eu cuidava de cinco contas. Só que aí, por causa da pandemia, eu resolvi sair. E aí, eu fui pra Macau, onde eu tô agora. Então, é minha terceira agência. Eu sempre trabalhei em agência. Nunca trabalhei em outra empresa na área de comunicação. Eu amo agência. Agência é muito a minha cara. Então, eu gosto muito de trabalhar em agência. E sempre foi em mídia. Nunca mudei de área na agência. Que isso pode acontecer. Muitos estagiários entram. Como mídia, por exemplo. E vai pra atendimento, planejamento. Então, isso pode acontecer de você entrar e você ver que Ah, não é isso que eu quero. Vou mudar pra outra área na agência mesmo. E o pessoal do RH, eles são muito parceiros com isso. Pelo menos nas agências que eu trabalhei. De você ter essa opção como estagiário. De você não ficar preso ali. Mas eu sou apaixonada por mídia. Então, eu nunca quis mudar. Tudo certo. Deixa eu falar uma curiosidade. Que acho que a Bia não vai ter nem noção. Mas, a gente aqui, nas aulas de publicidade. Diversas vezes a gente ouve os nomes das agências. Tipo, ai. Ah, porque é a Léo Burnett. O professor fala, assim. Enche o peito e fala. Que a Léo Burnett é tal coisa, tal coisa. Ai, porque a W. McCann acontece isso ou aquilo. Ai, todas as vezes eu fico. Meu Deus. É onde a Bia trabalhou. Porque quando eu tava aí perto de você, né. Eu via você trabalhando. E eu achava, tipo. Ah, ok. É uma agência. Agora aqui, eu vejo que, tipo. Meu Deus. Realmente. É onde. É o nosso objetivo. Entendeu? É um lugar que a gente sonha em estar. Os publicitários, né. Desculpa, gente. Desculpa o jornalismo. Mas é o que a gente ouve nas nossas aulas. Direto. Direto. E aí, eu sempre uso você como exemplo. Porque é tão próximo. Eu falei. Gente. Eu achava que era em outro mundo. Entendeu? Mas tem você pertinho. Acho que você não tinha noção disso. Mas olha. Eu tô te apresentando. Assim. Essas agências. Elas são agências incríveis de se trabalhar. Tem pessoas incríveis. Meus chefes são maravilhosos. O ambiente é muito legal. As pessoas são muito legais. Todo mundo é muito extrovertido. Então, é muito legal trabalhar lá. Mas isso não é uma coisa impossível, assim. Sabe? A gente pensa que esses lugares grandes que a gente ouve falar. Que é o nosso sonho de trabalhar. Acho que isso também vale pra jornalismo. Assim. Não é um impossível a gente chegar lá. Sabe? Tipo. A gente vai chegar lá em algum momento da nossa vida. Entendeu? Então. E é tranquilo. Tranquilo não é. Porque eu já tive que me encerrar muito. Pra não falar outra coisa. Pra conseguir chegar. Mas assim. É legal. Assim. Quando eu entrei na Léo. Eu lembro que eu fiz sete vezes na entrevista. Pra ser a Itaidiária lá. E é muito longe da minha casa. É muito longe da minha casa. Só que eu falava assim. Eu vou conseguir entrar nessa agência. Eu vou conseguir. E deu certo. Assim. E assim. Foi uma das agências que assim. Eu tenho um apego muito grande. Muito grande mesmo. Então. Eu tenho um carinho muito grande. Trabalhado lá. Que fofo. Eu posso aproveitar e fazer uma fala. Que agora que vocês mencionaram assim. das agências. Das agências. Nossa. É muito incrível. Tipo. Ver os grandes exemplos. Eu relacionei com uma coisa assim. Pro curso de jornalismo. Não sei se pros colegas. Assim também. Mas. É. Não é assim. Macro. Mas. É uma coisa que ficou na minha cabeça. Sabe. Eu não tenho vontade de trabalhar com TV. ver. Mas. Uma coisa que. Se assemelhar isso pra mim. É. Quando. Na faculdade. Assim. Os professores falam. Ah. O fulano que tá trabalhando na. Na. Esqueci o nome. Não. Na RPC. Na RPC. Tipo. Nossa. O fulano. Isso aqui. Foi meu aluno. Fez o TCC comigo. Não sei o que. Não sei o que. Ah. E o fulano. Eu lembro muito do Bruno Fávaro. Né. No. Insight. Se eu não me engano. Que ele foi. Ah. Ele fez a reportagem tal. Que passou no Fantástico. No Jornal Nacional. No. Sabe. No Bruno Repórter. Então. Assim. Eu acredito que. Principalmente. Para quem quer. Seguir na área de TV. Deve ser. Muito incrível. Né. Você ver. Até mesmo. Maringá. Que. Comparado com São Paulo. É desse tamanho. Mas. Assim. É uma realidade. Que se fala. Muito mais próxima da gente. Sim. Eu falei. Que é palpável. Fica palpável. Para a gente. Exatamente. E assim. Uma coisa. A gente falando da pandemia. Agora com a pandemia. É muito mais fácil. A gente conseguir entrar em lugares. Que a gente almeja. Sabe. Porque antigamente. A entrevista era presencial. Você tinha que ir no trabalho. Todos os dias. Agora. É só entrar no LinkedIn. E caçar. E você vai conseguir. Achar alguma coisa. Que não pode ser de primeiro lugar. Que você quer. Mas que pode abrir portas. Para você chegar lá um dia. Entendeu. Então. A pandemia. Com o home office. Com. A gente estar mais no online. Ajudou muito. Nesse sentido. Sabe. Da gente conseguir. Fazer parte. De outras empresas grandes. Dentro. Tipo. O interior. Por exemplo. Entendeu. Inclusive. Deixa eu falar. Você comentou agora há pouco. Que você está fazendo. Dois dias presenciais. Como que é essa jornada de trabalho? Ah. Essa é uma mentira. Assim. A agência. As agências de habilidade aqui em São Paulo. Elas ficam na zona sul. E. Eu moro na zona norte. Então. O próprio nome. É totalmente oposto. Então. É muito cansativo. E. É. É muito cansativo. Mas. É legal. Você conhece as pessoas. Que você ficou. Tipo. Um ano. Sem ver a cara dela direito. Você interage com pessoas. As pessoas sabem quem é você. Porque. Antigamente. Você ficava muito no seu time fechadinho. Sabe. Você não tinha contato direto com outras áreas. É. Eu tenho um assistente. Que. Para ensinar ele. Fazer as coisas. É muito mais fácil. Estar presencial. Do que ficar com o time ligado. Falando. Faz aquilo. Clica aqui. Do que. Era só apontar. Entendeu. Para fazer perguntas. Também é muito mais fácil. Então. Assim. Tem os prós e os contras. O ruim. Que é muito cansativo. É duas horas para eu chegar lá. Mas. É. O bom. É que a gente conhece as pessoas. A gente. Tem essa interação. Entendeu. Sexta-feira. Inclusive. Vai ter até. Tipo. Happy hour. No. Na agência mesmo. Para a gente se conhecer. Porque a gente não se conhecia. Né. Então. Para a gente conhecer toda a área de mídia. Então. É bem interessante isso. Nossa. Duas horas. Meu Deus. Maravilhava. Nossa. Dá até. São 10 minutinhos. É que é São Paulo. É que é São Paulo. Né. Tudo aqui. A gente leva pelo menos 30 minutos. Para fazer qualquer coisa. Então. Coloca ali 40 minutos. No mínimo. No mínimo. Assim. Sem trânsito. Eu fiz. Nossa. E assim. Trazendo. Esse fator. Para o. Para o campo. Publicidade. Trabalho. Fico imaginando. Aqui. Assim. 20 minutinhos. Você marca. Marcou com o seu cliente. Ali em 10 minutos. Você está. No lugar. Com ele. E. Imagina. Para vocês. Que. Demora uns 40 minutos. Para chegar. Tem que ter um planejamento. Muito maior. Né. Sim. Para se encontrar. Eu sou a favor do home office. Porque eu acho que eu produzo mais do home office. Sabe. Eu prefiro home office. Mas eu acho legal. Ter esse contato com as pessoas. Entendeu. E assim. Queria aproveitar. E fazer uma pergunta. Que eu. Geralmente. Gosto de fazer em palestra. Porque. Eu gosto de saber. O jeito que as pessoas lidam com as coisas. Para poder. Me espelhar na minha vida. Né. Então. Eu queria saber. Se você pode contar para a gente. Um pouquinho. De. Sei lá. Alguma situação. Algum perrengue grande. Que você já passou. E como que você resolveu. O que que. Como que você saiu. Ou alguma situação. Assim. Nem perrengue. Mas talvez. Bem difícil de lidar. Acredito que são os erros. No trabalho. Acontecem. Erros. Todo mundo aqui é humano. Então. Todo mundo aqui erra. Seja em qualquer área da nossa vida. E. Aconteceu erros. Muito sérios. Nessas. Em relação. Em relação a isso. Né. Desesperador. Assim. Quando eu estava entrando na área. Eu falei. Pronto. Ferrou. Acabou minha carreira aqui. É isso. Você manda embora. Mas são coisas que acontecem. Graças a Deus. Como eu disse. Eu tive sempre chefes. Que são. Eram muito parceiros. Eles sempre me acolheram muito. Então. Eles sempre. Me ajudaram. Resolver da melhor forma. Me auxiliaram. Falaram o que eu estava errando. E sempre busquei melhorar. E eu acho que é isso. Eu acho que agora. Depois de. Três. Quatro anos. Que eu estou. Na área da publicidade. Eu aprendi. Que é ter calma. Em qualquer área. Quando eu comecei a ter calma. Não ficar desesperada. Com o meu trabalho. Assim. De não posso errar. Não posso errar. As coisas. Elas fluem muito melhor. Assim. E se tiver algum. Problema gigantesco. Calma. Que a gente. Não está. Salvando. Não é uma vida. Ninguém está morrendo ali. Vai dar tudo certo. A gente vai resolver aquilo. Vai dar tudo certo. No final. Então. É isso. É ter calma. Respirar. Contar até 10. E. Para você ter. A consciência. E. Conseguir resolver o problema. De uma melhor forma. Entendeu? Uhum. Deixa eu comentar um negócio. Com a. Impravia. Que acho que ela nem lembra disso. Ou se ela lembra. Vai ser agora. Que. Uma coisa que eu nunca esqueci. E que eu procuro levar para a minha vida. Foi. Uma vez que eu estava na casa dela. Eu nem tinha começado o curso aqui ainda. Porque. Eu não morava aqui. E ela já estava. Atuando na área como estagiária. E. Um dia. Eu estava na casa dela assim. Num sábado à tarde. Porque. A gente. Né. Estava se encontrando. E. Ela recebeu. Um BO muito grande do trabalho. E aí. Eu fiquei vendo. Ela resolver aquilo. E. Do nada. Ela começa a falar com a Rede Globo. No telefone. E eu assim. Amada. Como assim? Aí ela. Gente. Eu sou só uma estagiária. Eu estou resolvendo isso. Num sábado. Como assim? E era uma coisa muito grande assim. E. Pra mim. Que eu já tinha escolhido publicidade. Mas. Eu não tinha começado ainda o curso. Eu fiquei. Meu Deus. É isso? Que eu vou ter que lidar também? Mas. Ela lidou tão bem. Sim. Óbvio. Que foi um pequeno desespero. Mas. A hora que ela lidou. E falou. Deu certo? Eu falei. Gente. Que importante. Que importante. A Rede Globo. Alô. A Rede Globo. Né? Eu vou ter que lidar? Sim. Amanda. Amor do futuro. Todo dia. Exatamente. A Globo fala todo dia. Ela é minha parça. Oi Globo. Tudo bom? Me ajuda. Pelo amor de Deus. Entrega meu material. Tem mais prazo. Por favor. Roberto Marinho. Alô. É bem. Quase isso. Eu nem lembro do que aconteceu esse dia. Amiga. De verdade. Eu não lembro. Eu lembro. Eu lembro. Eu não lembro. Mas o que aconteceu. Exatamente. Oi. Mas provavelmente. Uma publicidade errada. Acho que era. De uma marca de carro. Que você trabalhou. Que ela entrou numa praça errada. Ah. Sim. Acho que eu falei. Mas não. O que mais acontece. Infelizmente. Ó. Hoje é uma calma. Entendeu? No dia ela ficou. E aí. Eu. Mas ela lidou tão bem. Que eu fiquei. Gente. É isso que eu quero com a minha vida. Tô aqui. Tô aqui. Olha só. Melhores amigas publicitárias lidando com problemas todos os dias. E é sobre isso. A gente surta junto. É. Surta junto. Tá tudo. Divide o Rivotril. Assim. Metadinha pra casa. Tá ótimo. E. Uma outra coisinha que eu também queria perguntar. Bia. É assim. Se. Você ainda também é muito nova. Né. Mas eu aqui tirando o exemplo da sala. A maioria dos estudantes são mulheres. Você. Assim. Já enfrentou algum tipo de machismo. Misoginia dentro do seu trabalho. Em algum dos trabalhos que você teve. Como que foi. Se já aconteceu isso com você. Se você pode contar um pouquinho pra gente. Assim. Por ser mulher. Eu já senti. Eu sou muito. Eu senti mais por causa da minha idade. Porque quando eu virei coordenadora. Eu tinha 19 anos. Então. É. Os meus estagiários. Eu já tive estagiário mais velho que eu. Então. Acontece. A pessoa. Tipo. Não. Como assim. É. Mas eu sabia. Só que aí. Eu sempre. Eu sempre. Primeiro eu fiquei calma. E assim. Eu sei o que eu tô fazendo. Se eu tô aqui. É porque eu sei o que eu tô fazendo. Então. Você tem que fazer o que eu tô pedindo pra você fazer. Mesmo que você não. É. Não. Não. Acho que. É. Como fala. Na sua cabeça não entre isso. Por causa da minha idade. Eu acho que é besteira. Tem que fazer isso. Entendeu? Mas. Por ser mulher. Assim. Diretamente. Nunca senti nada. Assim. Nem em relação. Assédio. Graças a Deus. Assim. Nunca. No trabalho. Nem de machismo. De eles não me respeitarem. Sempre fui muito bem ouvida. Mas. Sobre a minha idade. Às vezes eu sentia que as pessoas. Elas não levavam muito. Em consideração. Não acreditavam muito. No meu potencial. Pra ser tão nova. Entendeu? Nossa gente. Melhor, hein? Quem tiver assistindo. Quem tiver assistindo. Melhor. E viu? E assim. Pegando o gancho dessa pergunta. O que que você pode dar de dica. Com base nas suas experiências profissionais. Aqui pra gente. Assistindo você. De publicidade. De jornalismo. A gente vai se formar logo em breve. Se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia. Né? Reto final. O que que você poderia falar assim. Pra gente. E principalmente. Porque a maioria daqui. Tem idades muito próximas. Então, né? Poxa. A gente também. Vai ter que lidar com o mercado de trabalho. Nessa faixa etária. Então, enfim. O medo é grande, né? De não respeitarem a gente. É. Eu acho que. É que nem eu falei. É ter calma. É focar no que você tá fazendo. Principalmente. Sempre buscar melhorar. Sempre ficar atento. E é uma coisa que eu. Antes da Vestalha. Eu já fui recepcionista. E trabalhei numa contabilidade. Eu aprendi isso. Nesse trabalho. Eu aprendi muita coisa do meu trabalho. É sempre buscar melhorar. E fazer as coisas com prazer. Entendeu? Fazer as coisas gostando. Que isso você vai ser reconhecido em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Deixar a sua marca. Sabe? Fazer as pessoas precisarem de você. Se você ser uma pessoa importante. No seu trabalho. Seja em qualquer hora que vocês forem trabalhar. Entendeu? Então, assim. Nossa. Se eu perder a Paula, por exemplo. O que falta vai fazer. Entendeu? Você dá o seu valor ali no trabalho. Que isso é muito importante. Que as pessoas. Elas voltam. Fazem propostas. Para você querer trabalhar em outros lugares. Você. Te indicam. Estou precisando de uma mídia. Vamos indicar. Entendeu? Então, assim. É muito importante vocês fazerem o seu nome. Entendeu? Serem proativos. Fazerem as coisas com o gosto de fazer. Sabe? Eu sei que às vezes a gente está com cheio de fazer tal coisa. Ou a gente acha aquilo muito chato. Isso é normal. Nem todo o trabalho é perfeito. Eu também fico estressada de ter que fazer várias coisas. Mas eu acho que é isso que eu tento mentalizar todos os dias. Assim. É uma coisa que eu faço com capricho. Entendeu? É. Como se fosse pra mim. Como se fosse a minha empresa. Que eu. Que eu tivesse uma empresa. Eu queria que a pessoa fizesse isso pra mim. Sabe? Tipo. Não se matar de trabalhar. E ficar até. Até meia noite trabalhando. Não é isso. Mas fazer as coisas com capricho. Acho que é o principal. Que as pessoas vão lembrar de você pra sempre. Perfeito. E como o professor fala pra gente. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Exatamente. Deixar a sua marca. Perfeita colocação. Achei assim muito pertinente. Parabéns. Maravilhosa. Famosa. Viu, gente? A perfeita. Uma puxação esse negócio aqui. A minha testemunha a gente tá muito melhor. Tô só reparando, viu? Gente, muito famosa. Tô só reparando, viu? A puxação. Eu não conheço a nossa liberdade. Gente, eu só queria ressaltar. Vocês viram como minha publicidade é boa? Viu, viu? Nossa senhora, amiga. Tá pronta já. Olha. Incrível. O meu marketing. Ai, Deus. Gente, alguém quer mandar alguma pergunta no chat? Alguém quer falar? Pode levantar a mãozinha assim no coisinho do Zoom ou mandar no chat que eu leio. Isso. Estamos num papo de amigas, como vocês perceberam. Então, é pra ser descontraído assim mesmo. Publiamigas. Exato. E amigas. Sem amor. E amigos também, tudo bom? Desculpa. Dênis, Pedro e Maré. Nossa, é verdade, gente. Agora vocês são as amigas também, gente. Não posso dizer nada. Somos todas amigas. A Mariana mandou um recadinho. É uma pergunta. Quer ler? Posso ler? Vou ler. A Mariana Agri fez uma pergunta. Ela é de Jor. Maravilhosa. Ela perguntou assim. Em questão de agência, você acha que é possível ter sucesso começando sozinha? Terceirizando a parte de design. Trabalhando sozinha, assim, como se fosse frila? É isso que ela quis saber? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acredito que é com relação à empresa. Porque a Mariana, ela é de Jor, mas ela está começando a empresa de publicidade dela, né? Então, começando agora e tal. Acredito que sim. Eu tenho amigos que também têm agência. É difícil. Vai ser um processo difícil, mas não é uma coisa impossível de você conquistar. Ai, peraí. O cachorro entrou aqui, gente. Calma aí. Não é um processo difícil. É um processo difícil, mas eu acho que não é impossível de conquistar, entendeu? E aqui a Amanda Rigon, também maravilhosa, de publicidade, perguntou assim. Eu gostaria de saber em que momento você decidiu em qual área iria atuar dentro da agência. Tipo, como foi essa decisão? Porque você falou que você é de mídia, mas, tipo, no seu primeiro estágio, assim, você foi designada para alguma... Você teve que fazer alguma coisa que não era o que você queria? E nas outras empresas você já foi, assim, certeira? Olha, eu sou de mídia, então me bota em mídia, porque... Não. Eu sempre... Eu entrei como estagiária de mídia. Quando eu fui fazer o estágio, a gente participou de uma dinâmica. Tá bom você saber? Não sei se vocês já fizeram alguma entrevista. Mas quando a gente faz uma dinâmica, que é com um grupo de jovens universitários que estão em busca do seu estágio. E nessa, a gente tem que apresentar um PPT para aplicar a gente mesmo. E nesse PPT, eu já queria mídia, porque eu conheci as pessoas de dentro da agência que falaram que mídia era uma área legal. Mas área legal, tipo, é legal. Falaram o que a gente fazia de fato. Mas eu falei, ah, mídia. Aí eu entrei como mídia mesmo, e eu gostei muito. No meu estágio inicial, na Leoburnet, eles têm um programa muito legal que se chama Job Rotation. A gente fica uma semana, um dia em cada área. Então, eu fiquei uma semana no atendimento, vendo o que o atendimento fazia. Uma semana no planejamento. Uma semana em todas as áreas para ver o dia daquela pessoa, para ver se eu tinha algum interesse de fazer aquilo, entendeu? Mas aí, eu quis ficar com mídia mesmo, e eu super gosto de mídia. Mídia não é chato, tá, gente? Mídia é super legal. As pessoas de cidade acham que é chato. É muito legal, tá bom? A gente não fica fazendo conta 24 horas por dia, tá? Ai, que bom. Uma pergunta agora. Deixa eu encostar a porta aqui, rapidão, gente. Pera aí. Tenho vontade. Coitado do cachorro, foi banido. Entrou e abriu a porta. E aí, agora... A chão só abriu a porta, gente. Não poderia ser mais fácil. Uma curiosidade que eu queria saber, nesse Job Rotation que você falou, qual foi a área, assim, que você menos gostou? Teve alguma que você falou, gente, pelo amor de Deus, não quero fazer isso na minha vida nunca, em nome de Jesus, foi horrível. Atendimento. Atendimento. Meu Deus. E o pior de tudo, que o atendimento é que eu tenho mais contato na agência inteira. Porque eu falo com atendimento o dia inteiro. Mas eu acho atendimento muito mais difícil. Muito... Não mais difícil, mas, sei lá. Não é uma coisa que me apetece na vida, não. Eu gosto da mídia porque... Tem pessoas, né? É, eu acho que toda... Tudo que você for fazer, acho que menos... Até criação. Eu acho que tudo que você for fazer numa agência, eu falo muito de agência, porque eu só trabalho em agência. Mas tudo que você for fazer na comunicação, você vai ter que interagir muito com pessoas. Isso é... Fato. Eu mesmo, eu falo o dia inteiro com pessoas, para resolver coisas. É o atendimento? É a Globo? É outro veículo? É, tipo, o Record? É todo dia falando com alguém. E você tem que... Veículo. A gente fala muito com o veículo para saber propostas. Tem muita reunião com o veículo. Tem muito almoço. Então, a gente vai almoçar e é uma reunião descontraída. Descontraída. Mas está ali para conhecer a pessoa. Então, você tem que colocar... Você pode estar com o dia péssimo, mas você tem que ir lá ser simpática e lidar com uma pessoa, entendeu? De qualquer forma, você vai lidar com pessoas. Mas eu acho que pelo trabalho em si, o job do atendimento em si, eu acho que é uma coisa que eu não ia ficar feliz fazendo, entendeu? Eu ia ficar muito estressada, eu acho. Pessoal do atendimento e... Desculpa, pessoal do atendimento, tá bom. Meu Deus. Caíram por terra agora. Tristíssimo. Iniciou o sonho, deu tudo errado. Gente, gente, vai dar tudo certo. Mas é a minha visão, gente. Pode ser que vocês... Vai ver que vocês gostam. Claro, exato. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer fazer elogios? Quer pedir um autógrafo da famosa? Olha assim, a Karina mandou. Você falou que já era chefe aos 19 anos. Como que foi essa conquista tão rápida? E o fato de ter tantas responsabilidades super novas sem ainda estar formada? A Madre Rigon não desiste, pelo amor de Deus. Não desiste também. Pelo amor de Deus, eu tô traumatizando as pessoas. Não é isso em tudo isso aqui, não. É legal. Bom, eu sempre fui muito esforçada. Acredito que isso foi o retorno do meu próprio trabalho, entendeu? Eu fui atrás... A gente, aqui, pelo menos na agência que eu conhecia, eu fui atrás de estar... Eu só pude a partir do segundo semestre. Então, começou o segundo semestre, já comecei a mandar curtir tudo pra todo mundo. Eu queria muito a Léo. A Léo era o meu sonho de trabalho. Tanto que eu me esforcei muito pra entrar lá. Mas eu queria muito ir pra minha área. Eu tinha isso na minha cabeça logo no segundo semestre. Eu quero... Eu trabalhava já, mas eu queria trabalhar na minha área. Porque eu achava que, com o tempo, na faculdade, até me formar, eu estaria num emprego muito bom na minha área. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, no segundo semestre, eu já fui atrás. Aí eu consegui na Léo. E eu me esforcei, eu dei tudo de mim naquele trabalho. Era tudo pra mim. Fazia tudo. Me pediam, assim, eu fazia, porque eu queria muito que eles vissem o meu trabalho, que eu falei. Eu queria que eles falassem... A Bia é uma pessoa importante, ela não pode sair daqui. E aí, quando abriu uma vaga de coordenador, eles me puxaram... Na Léo era de estagiário, coordenador, e depois planejador, né? Aí eles me promoveram. Gente, que sonho. Eita, gente. Meu Deus. Não tem palavra. Eu fiquei muito feliz da publicidade. Maravilhosa. Não tem assunto. Não, é a meta, de verdade. Eu quero ser... Eu mando o seu estagiário embora, professor Neves. Desculpa, tá? Tô largando o Maringaposte. Vou lá pra Casa da Bia. Me leva, me dá um potinho de água e comida, que eu vou ficar lá, assim, a posta. Gente, a Paula não precisa de muito pra ser feliz, olha. Gente, se ninguém mais tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, Bia, muito obrigada. Obrigada a eu, gente. Adorei. Foi muito legal. Perfeita. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns por toda a sua trajetória. Obrigada. Maravilhosa. Meus parabéns de verdade. Muito obrigada. Olha só, Stephanie falando. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela sua presença. Adorei a que a Stephanie falou. Porque parece fácil, né? Falando assim. Parece fácil. Fácil não é, gente. Mas dá certo. Tudo dá certo. Dá certo. Vai que é tu. Pelo amor de Deus, Deus guarda a minha fala. Foram muitas orações. Eu ligava a minha avó. Reza, eu tô indo pra entrevista. Pelo amor de Deus. Reza, acende uma vela pra mim. Mas deu certo, entendeu? Exato. Olha lá, a Andressa falou que daqui um... Daqui uns dias chega eu e ela. De São Paulo. Todo mundo vem aqui. Tudo bom? Presta o ônibus pra São Paulo e ajudar pra todo mundo. Eu sei. Vem até o professor Neso. Pode ir. Isso que isso leva. Ah, e deixa eu agradecer também, amiga. Muito obrigada. A Bia já tem 60% da minha nota da faculdade, de tanto que ela me ajuda. Ai, amiga. Tô sempre aqui. Se você precisar, tô aqui. Ai, que ótimo. Te amo, mulher. Ai, gente. Tô morrendo de saudade. Muito obrigada de novo por ter aceitado essa loucura. A hora que eu falei que ia ser transmitida, ela me mandou só. Meu Deus. Ai, gente. Meu Deus do céu. Bicha maravilhosa. Fala bem. Perguntei, gente. Eu sou tira, tá? Hoje não vai ser. Tatuada. É isso. Perfeito. Vou me separar de milhões. Ó, Paula, né? Não tem como, gente. A minha autoestima tá muito melhor. Quando eu estiver triste, eu vou mandar mensagem pra Paula. Falar, Paula. Faz. Tô triste. Faz isso. Faz um bate-papo comigo. Mas tá bom. Bia, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Paula. Obrigado, Amanda. Obrigado a todo mundo aí que mais uma vez participou desse nosso papo. dessa nossa conversa. Espero que tenha sido, de fato, um ponto produtivo pra todo mundo aí. Beijão pra vocês. Uma excelente noite. A gente se encontra daqui a uns dias. Mais uma conversa. Valeu, gente. Beijo. Tchau, obrigada. Obrigada por ser. Falou. Muito obrigada.